Bom gente, agora são 10 para as 8, tô saindo aqui do hotel de Bratislava. Se você não viu vídeo de Bratislava, clica aqui no card. E tô indo pegar um ônibus pra Viena, o Flixbus, que custa 42 reais e você pode escolher o ponto que você quer pegar no aeroporto, no centro. Enfim, tô pegando aqui no centro de Bratislava e vou pra o centro de Viena, tô doida pra conhecer lá, vamos lá. Hey, censuradas! Hoje eu tô aqui no portão de um dos palácios mais importantes de Viena, na Áustria. E eu vou mostrar tudo pra vocês da minha viagem pra Áustria, dos passeios que eu vou fazer. Eu tô começando por aqui porque eu peguei um ônibus de Bratislava até aqui, até a estação central, que é bem pertinho daqui. Eu vim andando, deu uns 10 minutinhos ou até menos. Então agora vamos lá. Esse palácio é bem grande, tem muito jardim, tem muita coisa. Eu nem sei por onde começar, então eu vou andando aqui, vendo que tá perto e a gente vai junto. Vamos lá. E já deixa o seu like agora no início, tá? Pra eu saber que você tá gostando. Vem! E aí Ice in my veins, I've been driving this train Years in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great Popping off, singing straight, never stopped, never changed All the squad here to play, and I've got something to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods, no, I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never cap in space I won't stop till I hear him say 6am and I'm up again I got tired eyes, need a cup of blend That's right, in the am, that's my only friend No light, just the sun coming up on the horizon I lose track of time, yeah, move fast and climb A new class divine, yeah, true passion shines And I'm through passing time I choose stacking dimes You snooze half the time while I move passing by I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods, no, I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never cap in space I won't stop till I hear him say 6.6 PSC 6.8 PSI Not a time that Vienna is the capital of music Foi aqui que Moza viveu importantes momentos da sua vida e para os fãs do artista há um roteiro completo inspirado nele, como a casa onde morou, os cafés onde tocou, compôs vários sucessos, teve affairs e boas conversas com os amigos. Aproveite um dia ou um turno na cidade para passear por esses lugares. Gente, cheguei na Catedral de São Estevam, que é a principal daqui, e nossa, olha isso, ela é muito linda, cheia de detalhes, toda colorida, linda demais, estou impressionada. Agora eu vou entrar, vou tentar subir, ver alguma coisa lá de cima também. Eu imagino se lá dentro é tão bonito quanto aqui fora. Mas nossa, vale a pena, não deixem de vir nesse ponto, se vocês tiverem pouco tempo como eu, venham, escolham ele. E o castelo que eu fui antes, o palácio, porque realmente também vale muito a pena. E a pena, não deixem de vir nesse ponto, se vocês tiverem pouco tempo como eu, venham, escolham ele. E a pena, não deixem de vir nesse ponto. Gente, pelo amor de Deus, acabei de descer aqui, subi e descer a torre sul da igreja. A vista vocês viram, né? Maravilhosa, incrível, perfeita. Acho que não vai ter outra vista melhor aqui em Viena, mas, mano, não recomendo para qualquer pessoa não, viu? Olha, eu não sou claustrofóbica e eu quase desisti por claustrofobia, porque, assim, são mais de 300 degraus para você subir. Não tem muita ventilação lá dentro, tudo fechado. É um espaço pequenininho, quando tem gente descendo e subindo, a gente tem que se apertar. Então, assim, cara, é complicado, viu? E quando você chega lá em cima, não dá para tirar foto você com a paisagem, porque é cheio de grade e tal. Eu amei os vídeos, não me arrependo de ter ido, mas, assim, queria que alguém tivesse me informado antes, né? Que era essa situação, porque eu já ia para a parada. E aí, como foi tão difícil a subida, eu cronometrei a descida. Só para descer, que a gente não para, não tem que descansar, eu demorei seis minutos. Contei mais de 330 degraus. Então, já viu, né? Vai com a sua garrafinha de água, vai preparado, vai parando e vai se distraindo. Na volta eu vim, né, contando os degraus para me distrair, porque senão, filha, claustrofobia não acerta. E, olha, para visitar, vocês viram, né, que tem diversos preços. Eu paguei só a visitação da Torre Sul, que é aquela ali, porque ela é a mais alta. Claro, tinha que escolher a mais alta, né? Ela é a mais alta e ela tem aquela vista linda, maravilhosa. Eu acho que se você pegar a outra torre, não vai ter uma vista tão boa. Então, eu paguei só ela, acho que é a mais barata, inclusive, não sei porquê. Provavelmente por causa da claustrofobia. Mas tem visita até de 16 euros. A que eu paguei foi 5,50. E eu recomendo muito se você for nessa. Se você for pagar alguma visita, que seja essa. Porque, realmente, a vista é incrível. Mas é isso. Só se você estiver fisicamente preparado, mentalmente preparado. Então é isso. Agora eu vou olhar um souvenir, vou comer, porque já está na hora do almoço. Gente, esse vidro está ficando gigante. Eu não sei se eu vou cortar ele em dois, dois vidros de Vene... Não, Veneza, ó. Dois vidros de Viena ou não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah, ah, ah 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 Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Ah